É 3 dias, é 3 dias, pode passar de novo. Vai e volta ou só vai? Não, você vai e volta e volta, você sai lá. Não pode sair não. Aí eu vou queimar agora. Queima não, queima não. O Tom é com a mão dura. Conta de novo. Vai passar também. Vai passar. De novo. Vai passar correndo. De novo. Vou. Vou. Desculpa, meu filho. Vou, rapaz. Vou. Um povo que está presente Batendo um palma Acolhendo quem chegou Seja bem-vindo Seja bem-vindo Cantando o timbo Cantando o timbolelê Batendo a palma Acolhendo com a bunda Mas verdade é preciso É preciso pensar junto É preciso pensar junto É preciso pensar junto E pensar assombrado Algo bem que vem pra cá Vamos pra cá Ó, estamos nos preparativos da festa Isso aqui Isso aqui é broa Isso aqui é broa Só broa de melado Pensa bem de broa de melado Aqui é o biscoito de polvilho Gente, duas caixas de biscoito de polvilho E assim vai Depois eu vou mostrar as mulheres lá fora trabalhando Ó Tudo preparando com muito carinho Com muito amor Pra festa Lembrei de ali Guardei pra você Né? Muita comida, né? É É Não é pra um monte de Deus É Aqui É 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 Ele vai subir Ele vai subir O branquinho vai ficar só pra ficar pra baixo Ah não, tem que congelar Será que o meu lá É Gente, nós estamos preparativos aqui Olha isso Tudo feito com muito carinho Com muito amor Aquela folha é muito boa Ela só faz caldo Ah, sim Nossa senhora É bom demais? É As meninas estão aqui nos preparativos Feito com muito carinho Com muito amor É Tudo pra logo mais Olha os panelão Gente Cabe uma pessoa dentro dessas panelas Com muito amor A comunidade A certeza É É É Com muito bem Que vem pra cá Bebendo 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 pra cá Ajuda e pensa assombrado A pula é que vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Começando a quadra seta e oitava seta Estão feio, vamos tirar a mão do bolso um pouquinho assim Aqui no acertamento de quatro setos Vamos tentar as mãos, vamos tentar as mãos Dona da Mata Mineira Seja bem-vindo o povo que está presente Batendo palma, acolhendo quem chegou Seja bem-vindo o povo que está presente Batendo palma, acolhendo quem chegou Seja bem-vindo o povo que está presente Batendo palma, acolhendo quem chegou Você que veio para a nossa festa Seja bem-vindo o povo que está presente Seja bem-vindo o povo que está presente Batendo palma, acolhendo quem chegou Seja bem-vindo o povo que está presente Batendo palma, acolhendo quem chegou Seja bem-vindo, cantando, te doem bem Batendo palmas, acolhemos com amor Você que veio para a nossa festa Seja bem-vindo, te acolhemos com amor Você que veio para a nossa festa Seja bem-vindo, te acolhemos com amor Esse todo mundo canta, olha só, que bonito Seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lalá Faz de bem pra você e venha participar Faz de bem pra você e venha participar Seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lalá Faz de bem pra você e venha participar Faz de bem pra você e venha participar Seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lelê Seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lalá Faz de bem pra você e venha participar Faz de bem pra você e venha participar Seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lelê, seja bem-vindo, lelê, lalá Que beleza, que beleza Tá só começando Tá só começando, minha gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau